Produto bem prático, que dá pra você levar pra qualquer lugar e é bem discreto também, parece uma chave de carro Bem interessante, novidade aqui no canal É um powerbank de 2.000 mAh, esse aqui é tipo C Mas você encontra também no padrão iOS, que é pro iPhone, é o modelo dele aqui, ó Tem algumas informações, portátil, refrigeração inteligente, chip inteligente Vamos dar uma olhada aqui, ó, tem algumas informações sobre ele E você encontra em três cores diferentes, eu gostei bastante, assim, da proposta E você pode ver também que ele carrega smartwatch por indução Interessante, muita gente tem smartwatch com essa função e dá pra carregar também Seria bom se desse pra carregar iPhone também, eu não sei se dá iPhone ou outro celular que tem entrada Entrada não, carregamento por indução Vamos dar uma olhada na embalagem, o que vem dentro Aqui de cara nós vemos que tem um cabinho USB-C, então ele já é padrão novo Pra carregar ele, no caso, mas pra carregar de volta não precisa de cabo, porque é portátil Um, aqui é pra ele ficar com um chaveiro, qualidade muito boa, muito bom o material dele Uma molinha aqui, ó, bem forte, material excelente mesmo Aqui tem as informações, especificações Entrada 1A, saída 1A também, então não utiliza carregador turbo não, viu? Pra carregar ele, pode danificar E aqui o produto em si Produto com acabamento muito bom, gostei Acabamento muito bem feito, aqui é a entrada pra carregar ele Você vai plugar aqui e vai acender a luzinha Isso aqui vai encaixar daqui, ó Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e inscrever-se no nosso canal Isso ajuda demais Vamos encaixá-lo Fica muito bonito, parece uma chave de carro Pro carregamento por indução é aqui Aí você aperta o botão e ele já acende aqui e começa a carregar Pra carregar o celular é só pra frente E encaixa no celular Eu coloquei no aparelho e o carregamento dele é bem rápido Bem rápido mesmo Padrão Samsung, assim, mais ou menos Não é turbo, mas é rápido Não é aquele carregamento lento, não Carrega rapidinho Capacidade de 2.000 mAh, então é só pra um quebra-galho mesmo Os celulares de hoje em dia vem com capacidade de 5.000 Se caso na emergência você precisar aí Dá pra quebrar um galho E carregar pelo menos aí, vamos supor, 30% da bateria 20, 30% de um celular com 5.000 mAh É interessante pela proposta de ser portátil Portátil e dá pra você levar pra qualquer lugar E bem discreto e bem diferenciado Gostei principalmente porque é bem diferenciado E aparenta tem uma qualidade muito boa Se você ver assim você nem sabe o que é Mas é um power bank e tem carregamento por indução Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e inscreva-se no canal Isso ajuda muito pra gente continuar crescendo Ficamos por aqui e até a próxima